O fim de semana vai ser todo dedicado às crianças, viu? Já que amanhã é o dia delas. No domingo, o Circuito Ribeira apresenta o espetáculo A Fuga do Espelho. Quem tem todas as informações é o repórter Mika Hacknen. Boa noite, Mika. Boa noite, Jadir. Boa noite a todo mundo que acompanha o TVU Notícias de Casa. Pois é, esse recadinho aí dessa programação gratuita para o Dia das Crianças. E o mais importante, né? De graça. Para saber um pouquinho mais do que vai acontecer, eu converso aqui com o palhaço Rodrigo Brugman. Acertei, né? Pronto. Ele que é o palhaço piruá da Tropa Trupe, que já é conhecido aqui de Natal. Sempre faz espetáculos por aqui. E vai me contar um pouquinho do espetáculo A Fuga do Espelho, que vai rolar no domingo. Como é essa história? Bom, A Fuga do Espelho conta a história de um palhaço mágico que, depois de um acidente que houve no circo, ele pulou dentro do espelho para fugir do acidente e ficou preso, né? Então, o único sobrevivente desse acidente, que é o palhaço Sula, ele prometeu que ia resgatar esse palhaço mágico de dentro do espelho e se junta com o fantasma do palhaço piruá, que é um fantasma que acha que está vivo. Então, os dois, numa comunância ali para tentar resgatar o palhaço fino do espelho, enfim, se envolvem em muitas trapalhadas e aventuras nessa tentativa de resgate para que o circo volte aos seus tempos de esplendor, né? É um espetáculo de aproximadamente 40 minutos, né? Para a família toda, né? Isso, um espetáculo para a família toda. Assim, como são os palhaços, né? Da Trova Trupe que protagonizam essa história. Então, as crianças se identificam muito, se divertem muito, mas tem uma identificação muito grande pelos adultos também. Então, pode ir com a criançada, pode levar, que eu garanto que tanto a criança quanto o papai e a mamãe vão se divertir muito nessa aventura aí. Esse daí já foi o convite, né, para a galera. Vamos só repassar aqui as informações direitinho. O espetáculo A Fuga do Espelho acontece no domingo, às 5 horas da tarde, lá na Casa da Ribeira. Programação gratuita aí para toda a família. Volto com você aí, Jadir. E aí E aí E aí Obrigado.